Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você já tentou de tudo, mas de tudo mesmo, para aprender matemática para o concurso da PM Ceará, mas não conseguiu, vem comigo que essa estreia é para você. Nessa estreia de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PM Ceará. Eu tenho certeza que depois do contato com o método MPP, quando você tiver aquele contato com o método, a matemática não será mais um problema para você. Legal? Zero trauma? Então, pessoal, já vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, tudo lindo. Vamos lá, simbora! PM Ceará, como estudar matemática, parte 11. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Aqui, juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Somos todos MPP. Legal? Avisos, né? De sempre. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior já está colocando aí o material. Então, baixe o material da aula. Lembrando, quem está assistindo o vídeo depois da estreia? O material fica sempre aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo está o link do material. Zero trauma? E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo, vai chegar um aviso para você. Legal? Zero trauma? Zero, zero? Então, é isso aí, pessoal. Simbora! Para cima deles e vamos que vamos. Vamos dar início à nossa aula. Caneta e papel na mão. E é isso aí, pessoal. Bola rolando. Olha aí a primeira questão. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o marcatexto. Simbora. O montante de um empréstimo de 30 mil a uma taxa de 10% ao mês em juros compostos durante três meses é superior a 39 mil. Vamos lá, pessoal. Até um período igual a 4, você não precisa usar a fórmula para encontrar o montante. É só você usar o método MPP. Passa a visão, Marcão. Qual é o método MPP? É a técnica do arrasta-arrasta. Legal? O que significa isso, Marcão? Técnica do arrasta-arrasta. Pessoal, é a ideia dos juros compostos. É a ideia dos juros sobre juros. Ao invés de a gente usar a fórmula, a gente vai capitalizar o dinheiro período a período. Ou seja, é aquela ideia dos juros sobre juros. E assim, não precisamos utilizar a fórmula. Vamos lá. Se liga. Qual é o valor do empréstimo? 30 mil. Aí a gente vai capitalizar aqui, período a período. Tranquilão na nave. É a técnica do arrasta-arrasta. Vamos lá. Qual é o valor da taxa? 10% ao mês. Então, vamos lá. Começando. Primeiro período. Vou pegar aqui 10% de 30 mil. 10% de 30 mil. Como é que eu acho 10%? É só você voltar a uma casa. Zero trauma. Então, 10% de 30 mil... Deu xabum aqui já na caneta. 10% de 30 mil vai dar quanto? 3 mil. Legal. Então, 30 mil mais 3 mil vai dar quanto? 30 e 3 mil. Agora, eu vou pegar mais 10%. Só que em cima de quanto? De 30 e 3 mil. Qual é a ideia dos juros compostos? Juros sobre juros. Então, vamos lá. Para achar 10%, método MPP. Basta você voltar a uma casa. Então, 10% de 33 mil vai dar 3 e 300. Zero trauma. 33 mil mais 3 e 300 vai dar quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. Juntos. Vamos lá. Vamos olhar aqui a palavra Rapidex. Coloca aí. Vamos lá. Vamos curtir a jornada, né? Essa é a ideia. Então, 33 mil mais 3 e 300 vai dar 36 e 300. E agora, eu vou capitalizar mais um período, que seria o último, né? Por quê? Foram três meses, né? Então, eu tenho que pegar aqui 10% de 36 e 300. Volta uma casa. 10% vai dar 3 mil 630. Então, como eu estou capitalizando, vai aumentar. 36 e 300. Zero trauma. Mais 3 mil 630. Faz a continha, no sapatinho. Ó, tudo lindo. Zero, três, nove, nove, três. Vai dar 39 mil 930. Cuidado. Agora, eu tenho que analisar o item, né? Estou colocando aqui a aulinha no estilo da última prova, que foi certo ou errado, não é isso? Então, encontramos aqui o valor. Agora, vamos analisar o item. O que a banquinha está falando? Vamos lá. Será superior a 39 mil? Sim. A informação está correta. Se a informação está correta, o item estaria o quê, pessoal? Certo. Legal? Sem neurose? Legal, legal, legal. Então, da primeira questão, que foi de juros compostos, passamos para a próxima questão, que é um probleminha de divisão proporcional. Já está no sangue, né? Divisão proporcional já está no sangue. Vamos lá. O que diz o probleminha? Dividindo-se o número 1.200 em partes diretamente proporcionais a 26, 34 e 40, obteremos x, y e z. Tal que o valor de y é superior a 408, Vamos analisar essa informação. Primeira coisa que tem que estar no cabeção, pessoal. Primeira coisa que tem que estar no cabeção. Vou até colocar aqui, ó. Cabeção. Primeira coisa que tem que estar no cabeção. Deixa eu ver se cortou ou não. Vamos lá. Falou em divisão proporcional, falou em partes diretamente proporcionais, cara, coloca o K. Já tem que estar com isso aqui na tua cabeça. Falou em divisão proporcional, coloca o K. Já tem que estar com isso na cabeça. Já é automático. Divisão em partes diretamente proporcionais. Divisão em partes inversamente proporcionais. Probleminha de divisão proporcional, coloca o K. Não troca ideia. Já tem que estar com isso na cabeça, né? Ó o cabeção. Coloca o K. Coloca o K. Então, já tem que estar com isso no sangue, já tem que estar com isso na cabeça. Então, vamos lá. Vou dividir 1.200 em três partes. Não é isso? Vou chamar a primeira parte de A, a segunda de B, e a terceira de C. Legal? Então, a primeira parte é proporcional a 26K. Então, a primeira parte vale quanto? 26K. A segunda, 34K. E a terceira, 40K. Zero trauma? Agora, qual é a parada, pessoal? Eu vou pegar esses caras, né? Vou somar esses caras e vou igualar a quanto? Ao total, que é 1.200. Então, 26K mais 34K mais 40K tem que ser igual a 1.200. Então, somando aqui os caras, isso daqui vai dar 100. 100K igual a 1.200. K vai ser igual a 1.200 dividido por 100. Facão, né? 12 dividido por 1 vai dar quanto? 100 neurose. Vai dar 12. Legal? Então, esse é o valor do K. O K é a constante de proporcionalidade. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Como ele está falando aqui do Y, vamos encontrar esse cara. B e XYZ, né? Como se fosse a mesma coisa, né? Chamei de A, B e C. Aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Z. Uma loucura. Beleza? Deixa eu até apagar aqui, ó. É a mesma coisa, tá? É o hábito. Ele já falou ali as letras. X, Y, Z. X, Y, Z. Legal. Então, o Y é 34K. Então, vai ser 34 vezes 12. 34 vezes 12 vai dar 408. Cuidado. O tarado, por conta, vai errar o probleminha. O taradão vai errar, com certeza. Por quê? Ele olhou aqui o 408 e já vai marcar o V da vitória. Só que aqui é certo e errado. Eu tenho que analisar o item. O que a banquinha está falando. O que o cara da banca está falando. O cara da banca é o cara que quer roubar a tua vaga. Simples assim. É o teu inimigo, ó. Então, tu não pode dar brecha para ele. Então, volta lá e verifica o que ele está falando. Beleza? Tal que o valor de Y é superior a 408. Não. Essa informação não está correta. Se a informação não está correta, o item está errado. Ele não está falando que Y é igual a 408. Ele está falando que Y é superior a 408. Então, a informação está errada. Legal? Então, pessoal, matamos aí mais uma questãozinha. Realmente, o conteúdo programático do último concurso da PMC era muito tranquilo. A última prova foi muito fácil. E aqui a gente vai remando no estilo da prova. Tendo alguma mudança, com certeza, a gente vai atualizar a aula e vai modificar o curso. O nosso curso está de acordo com o último edital. Essa é a base. A gente sempre estuda focado no último edital. Porque, geralmente, a PM segue os editais. Só mudando uma coisa ou outra. Beleza? O que pode mudar é a banca. O que pode mudar é a banca. Aí a gente vai atualizando aqui as aulinhas com o estilo, com o formato da banca. Essa aulinha está no estilo do Instituto AOACP, que foi o organizador do último concurso. Zero trauma. Então, vamos lá. Mais um probleminha para a gente. Agora é um probleminha envolvendo frações. Olha aí. Pedro gastou dois terços do seu salário e, em seguida, um quarto do restante. Ficando ainda com 300 reais. Sendo assim, a quantia que Pedro possuía inicialmente era superior a 1.100 reais. Vamos lá, pessoal. Sem neurose. Qual é a parada aqui? Olha. Pedro gastou dois terços. Se ele gastou dois terços, qual é a fração do salário dele que restou? Muito fácil. Para saber o que restou, basta você pegar o de baixo e diminuir o de cima. Então, três menos dois vai dar quanto? Um. Então, restou um terço do salário dele. Aí, desse valor que restou, ele gastou uma parte. Não é isso? Ele gastou uma parte. E ainda sobrou um pedacinho para ele. Que, em dinheiro, corresponde a quanto? A 300 reais. Então, repetindo. Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Sobrou, né? Restou ali um quarto. Perdão. Sobrou ali. Restou um terço do salário dele. Agora, desse um terço, ele gastou uma parte e ainda sobrou um pedacinho para ele. Beleza? Essa é a ideia. Agora, vamos lá. O que ele gastou desse valor que restou aqui? Desse restante. Desse salário dele que sobrou. Ele gastou um quarto. Então, ele gastou um quarto do restante. Um quarto do restante. Que seria um quarto de quanto? De um terço. Legal? Ele gastou um quarto de um terço. Se ele gastou um quarto do restante, o que sobrou para ele? Aí, você vai diminuir. Para saber o que sobrou, você diminui. Pega o de baixo e diminui o de cima. Quatro menos um vai dar três. Então, se ele gastou um quarto do restante, ou seja, um quarto de um terço, sobrou para ele três quartos do restante, ou seja, três quartos de um terço. Aí, ficou fácil. Fazendo aqui a continha, ele gastou um dozeavos e sobrou para ele três dozeavos. Sim ou não? Fazendo a continha, ele gastou um dozeavos e sobrou para ele três dozeavos. Só que ele fala que o Pedro ficou com trezentos reais. É aí que a gente vai dar o fatality. Então, se sobrou para ele trezentos reais, três dozeavos tem que ser igual a quanto? A trezentos. Aí, vamos lá. Apareceu igual, encontra o quê? O total. Apareceu igual, encontra o total. Como é que eu vou encontrar o total? Qual é o macetezinho? Método MPP. Pego o valor e divide pelo de cima. Pego o valor, divide pelo de cima. E o resultado multiplica pelo de baixo. Trezentos dividido por três vai dar cem. Cem vezes doze vai dar quanto? Mil e duzentos. Deixa eu ver se cortou. Não. Cem vezes doze vai dar mil e duzentos. Então, esse era o total que ele tinha. Agora, vamos analisar o item. A quantia que Pedro possuía, inicialmente, era superior a mil e duzentos? Sim. É superior a mil e duzentos. É superior a mil e cem? Sim. Por quê? O resultado que nós encontramos foi quanto? Mil e duzentos. Se a informação está correta, o item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Certo. Legal? O item na nossa prova estaria certo. Beleza? Então, pessoal, essa daí foi mais uma questãozinha de frações que a gente resolveu com o método MPP. E, cara, se você seguir o método passo a passo, a aprovação é certa. Para mostrar para você que estamos no caminho certo, olha esse caso de sucesso. Essa publicação está lá no nosso Facebook, na nossa página do Facebook. Olha só. Olha que depoimento bacana. Graças aos meus amados professores queridos, pela primeira vez, não fiquei perdida na parte de matemática. Na parte de matemática da prova. Resolvi questões de porcentagem tão rápido que nem acreditei. O resultado está aí. Primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Itaiópolis, Santa Catarina. Esse é só o começo. Amo vocês. Muito obrigado. Então, pessoal, esse é o método que vem aprovando, que vem mudando a vida de milhares e milhares de pessoas. No final dessa aula, eu vou mostrar o caminho para você acabar de vez com o trauma da matemática no concurso da PM Ceará. Se você é aquele aluno que já ficou várias vezes reprovado por causa da matemática, segura a onda, que no final dessa aula vamos trocar uma ideia. Temos aqui a solução para o seu problema. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Próxima questão. Olha aí. Questãozinha de porcentagem, né? Não poderia faltar na nossa aula. Isso pode piorar? Pode. O mundo pode ficar feio? Pode. Então, vamos lá. Questãozinha bonita de porcentagem. Mas eu vou no talento. Vou no totózinho aqui, vou no talento. A gente vai trocando aquela ideia marota e no final vai dar tudo certo. Legal? Então, vamos lá. Em uma fábrica, trabalham 40 homens e 20 mulheres. Se do total de homens, 80% não leem o jornal todo dia. E do total de mulheres, 50% leem o jornal todo dia. Então, o percentual de pessoas que leem o jornal todo dia nessa empresa é igual a 30%. Vou até molhar a palavra. Questãozinha bonita. Vou no talento, tá? Vamos lá. Simbora. Cuxilô Caximbucay. Qual é a parada aqui, pessoal? A questão não dá o valor. Mas aqui, cuidado. Ele não dá o valor total, só que ele fala a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Está subentendido ali, né? Qual é o total de empregados dessa fábrica? Olha aí. Qual é o total de empregados dessa fábrica? É só somar o número de homens com o número de mulheres. Então, 40 mais 20 vai dar quanto? 60. Então, encontrei aqui o total de empregados da fábrica. Se ele deu o número de homens e o número de mulheres, né? Não precisa jogar valor. Já está subentendido ali o total. Então, qual é o total? 40 mais 20, 60. Então, temos ali 60 empregados nessa fábrica. Zero trauma? Aí, vamos lá. Remando aqui, ó. Do total de homens, 80% não nem. Então, vamos lá. Homens. Qual é o total? Qual é o total de homens, pessoal? 40. É isso? Aí, desses 40, tem a galera que lê e tem a galera que não lê. Ele está falando que 80% não lê. Então, 80% de quanto? De 40. Acha 10%. Acha 10%. Para achar 10%, é só voltar uma casa. Então, 10% vale 4. Se 10% vale 4, 80% é 8 vezes esse valor. 8 vezes 4 vai dar quanto? 32. Então, 32 homens não lêem. Aí, ficou fácil. Para achar a galera que lê, é só diminuir. 40 menos 32, que vai dar quanto? 8. Aí, pessoal, eu vou fazer o mesmo raciocínio para encontrar as mulheres. Eu vou ramificar. As mulheres que praticam a leitura e as mulheres que não praticam leitura. Então, temos aqui quantas mulheres? As 20. Ó, temos aqui 20 mulheres. Dessas 20 mulheres, a mesma coisa. Tem as mulheres que leem e as mulheres que não leem. Deixa eu melhorar isso aqui que está feio. Eu tenho toque. Eu tenho toque. Então, vamos lá. A mesma coisa eu faço com as mulheres. Mulheres. Então, temos aqui 20 mulheres. Aí, eu tenho as mulheres que leem e as mulheres que não leem. Ele fala para a gente o seguinte, que do total de mulheres, 50% leem. Pessoal, 50% é a metade, né? Dá para fazer de cabeça aqui. Se embora, né? Então, quanto dá 50% de 20? 10. Então, 10 mulheres leem. Consequentemente, 10 não leem. Por quê? 20 menos 10 vai dar 10. Isso sobra a outra metade, vamos dizer assim. Agora, eu posso matar o probleminha. Por quê? Vamos voltar aqui na questão. Ele está perguntando o percentual de pessoas que leem o jornal todo dia na empresa. Então, quantas pessoas leem? 10 mulheres e 8 homens. Então, quantas pessoas leem na empresa? Leem jornal todos os dias na empresa. 8 mais 10, vai dar quanto? 18. Então, acompanhe o raciocínio. De 60 pessoas, que é o total de empregados da empresa, da fábrica, 18 lei, só que ele quer isso em porcentagem. Então, para achar em porcentagem, eu vou montar uma regrinha de 3. Eu vou ver quanto isso corresponde percentualmente. 60, não é o total? Então, 60 equivale a quanto? A 100%. E 18, que é a galera que lê na fábrica, na empresa, corresponde a quanto? A X. Aí, pessoal, um abraço. Cruzou. Multiplicou. Vai dar 60X. Igual a 1.800. Facão no zero, né? Tranquilaço. Pou. Pou. X. Vai ser igual a 180. Dividido por 6. Que vai dar quanto? 31. Olhando lá o que o item está falando, o percentual de pessoas que leem o jornal todo dia nessa empresa é igual Xabum na caneta é igual a 30%? Sim. Essa informação está correta. Se a informação está correta, o item está certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, pelo amor de Deus, não vai embora que esse aulão estava sensacional. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver se cortou ali. Não? Então, pessoal, é isso aí. Fechamos mais uma aula aqui para PM Ceará. É igual Netflix, né? Você vai assistindo uma aula atrás da outra, para não dar mais vontade de sair daqui. A verdade é essa, né? Essa é a nossa parte 11, né? Então, procura aí no YouTube, porque tem todas as partes, né? Provavelmente criamos... Com certeza, né? Provavelmente não. Com certeza criamos uma playlist. Então, está todas as outras partes aí para você maratonar, caso você ainda não tenha assistido. Legal? Agora, vamos lá, pessoal. Aqueles recadinhos, né? O primeiro deles é sempre sobre o curso. Então, se você é aquele aluno que já ficou reprovado várias vezes, já tentou de tudo, cara, e não rolou. Você está desesperado, está pensando em até desistir do seu sonho por causa desse trauma que você tem na matemática. Cara, não faça isso. Por quê? A solução está aqui. Esse é o nosso curso específico para PM Ceará. Então, cara, vem com a gente. Nós sabemos o caminho e com certeza com esse curso você vai, ó... Você vai decolar. É isso aí. Esse curso está com dois bônus. Se você quer mais informações, entre em contato com o Júnior. Ele está colocando o link do curso e o WhatsApp dele de contato já deve estar aí no chat para você. Então, clica aí nesse link, assista lá. Tem uma aula demonstrativa. Se eu não me engano, é a resolução da última prova. Dá aquela olhadinha para você já sentir mais ou menos o clima do curso. E vamos juntos até a sua aprovação. Então, está interessado? Quer saber mais? Entra em contato aí com o Júnior. Vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais. Cara, eu sou mais ativo aqui, ó. Na página do Instagram. Fanpage eu quase não olho, quase não uso. Estou sendo sincero. Então, quer conversar comigo? Vá lá na página do meu Instagram. Beleza? Vá lá que a gente troca uma ideia. E hoje, pessoal, é o último dia da nossa aula I.Q.R. Beleza? O que significa I.Q.R.? Para quem não sabe, Interpretando Questões de Raciocínio Lógico. Essa aula é específica de Raciocínio Lógico, onde vamos te ensinar a interpretar problemas de Raciocínio Lógico. Problemia de estabela a verdade, enfim, negações, equivalência. Aquelas coisas que sempre caem em concurso e você erra. Então, essa aulinha vai acabar de vez com essa objeção, com esse trauma que você tem do Raciocínio Lógico. Então, para assistir, caso você ainda não tenha assistido, para assistir é muito fácil. Basta você clicar no link que o Júnior está colocando aí. e colocar o seu nome e o seu e-mail e clicar. Aí, já vai cair na aulinha, tudo lindo, zero trauma, mete bronca. Beleza? Então, é muito simples. Clicou no link, colocou o nome e o e-mail, puf, acabou. Vai cair já na aulinha e você vai poder assistir. Por quê? Essa aulinha vai ser retirada do ar hoje, às 23h59. Então, ainda dá tempo de você assistir essa aula. Legal? Vai lá, assista essa aula. Lá, vamos falar da turbinada. Você conhece a matemática turbinada? É um novo produto, um novo curso que lançamos, que tem, cara, ajudado milhares e milhares de alunos. Então, se você é aquele concurseiro que vai fazer mais de uma provinha, cara, dá uma olhada nesse vídeo, porque a matemática turbinada, você vai ter um investimento mínimo e vai poder se preparar para vários concursos. Dá uma olhadinha, porque essa aula está muito bacana e, como eu falei, vamos trocar uma ideia sobre a turbinada. E, para finalizar aqui os recadinhos, entre para o nosso canal. do Telegram. Legal? Entre para o nosso canal do Telegram. Entrando para o nosso canal do Telegram, você terá acesso a alguns descontos dos lançamentos dos nossos produtos, como o TRIAD, a própria turbinada, enfim, produto, você terá alguns descontos aí, poderá ter a oportunidade de pegar um descontinho bacana em alguns cursos de matemática para passar. Além disso, quem está no grupo, terá acesso ao resumo dessa aula. Olha que bacana. Todas as minhas anotações, daqui a pouco, vai estar lá no nosso canal do Telegram. Então, clica aí nesse link, segue aí o passo a passo e vá lá para o canal do Telegram. E aqui, é a minha mensagem, é o que eu acredito, que pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Mais uma aulinha para a conta. Já ia esquecendo, né? Hoje, temos um encontro marcado às 21h15. Aulinha Carniceira, né? É aulinha para oficial PM São Paulo. Tá? Essa aulinha está bonita e lágrimas vão rolar, mas é para o seu bem. Beleza? Um abraço virtual, um beijo no coração e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.